Oi gente, eu vim aqui de cara lavada, sim, porque eu sempre gravo meus vídeos de cara lavada, né? Eu acho que a gente tem que mostrar do jeito que a gente é, tudo bem que às vezes a gente faz uma produção mais bonitinha pra ficar mais bonitinha na tela, mas eu não me incomodo em absoluto de gravar esse vídeo cheio de olheira Mas eu vim aqui pra contar uma coisa pra vocês, uma coisa que eu tava ansiosa pra colocar no canal Um vídeo que eu fiz com Verônica quando eu estive em São Paulo, mês passado, e ela imitando ser minha irmã Não, gente, eu ri tanto, tanto, tanto no dia que eu gravei esse vídeo Que eu cheguei a fazer xixi nas calças Lembra, Vero? Ai, gente, porque olha, e quando junta eu e Verônica é uma onda, viu? E esse barulho tá sofrendo muito aqui Qualquer carro que passa faz esse barulho terrível Espero que esse vídeo fique bom pra... Mas se não ficar bom, eu vou colocar assim do mesmo jeito Vou colocar o óculos pra eu me enxergar melhor Então é isso, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, Verônica imitando ser minha irmã Essa Vero é uma onda, viu? Encontrei essa pessoa ali na rua pedindo desesperadamente num lugar para dormir Aí eu resolvi trazer aqui pra casa da minha amiga Verônica Pra ela dormir aqui E estamos conversando E ela tem uma história de vida muito interessante pra contar Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês E ela vai dizer o nome dela, onde é que ela anda Porque ela usa essas roupas assim tão extravagantes Inclusive ela tá usando um colar, gente Que é maravilhoso Então vamos lá, por favor Você pode dar seu decoimento aqui pros nossos telespectadores? Eu gostaria de falar que Margaret foi minha salvadora de Patria Fala um pouquinho mais alto, por favor Eu gostaria de falar... Eu gostaria de falar... Alto Eu gostaria de falar que Verônica é uma criatura muito porca Porque eu vou lá na cozinha, eu vou contar pra vocês Vero, deixa aquela louça toda suja Ai, desculpa, eu tô um pouco assim porque eu tô com uma gripe Isso é meu espirro Vero, eu vou contar pra vocês Na verdade eu sou irmã de Margaret Vero, deixa tudo sujo Ai, vocês viram que maravilha Tá caindo um pouquinho porque eu emagreci Porque Vero não faz comida pra gente É, então, né, Vero Ela é... além de ser porca, ela é gaiatinha Por que que ela é gaiatinha? Ela roubou todas as minhas bijuterias e todo o meu escolar, meu talismão ela roubou Gente, por favor, vamos fazer a galeria dela vai ficar cheia de coisa Vem cá, vem cá, vem cá Você é de onde mesmo? De Salvador? É que eu sou de vários lugares, mas quando eu fico muito em Salvador eu fico com esse sotaque E você é irmã de Margaret? Eu sou irmã de Margaret Eu sou irmã de Margaret Eu vim aqui porque a Margaret quer um vaso e só dá pra levar se for no jegue, né? Ah, tá Aí eu trouxe o jegue pras meninas E você sempre se veste assim, cheia de anel, cheia de coisa no cabelo Ah, eu gosto muito dessas coisas, né? Mas o meu talismã é o mais importante Ah, tá, muito bonito esse colar, gostei É, foi a Magalinda que fez Ah, tá, depois você dá o endereço aí Ela tem as fotos na galeria dela E depois você vai pra onde? Depois daqui? Aham Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu sigo assim, o vento, sabe? A coisa toda Mas seu sotaque é de onde mesmo? Meu sotaque É de vários lugares do mundo Ah, entendi No Brasil Entendi No Brasil Então tá bom Tá bom Mas essa Margarete, ela é gente fina? Ou é mais ou menos enjoadinha? Oi? Ela é gente fina ou ela é mais ou menos Desculpa que eu tava aqui pensando Ou ela é mais ou menos enjoadinha? Ela é enjoadinha Não quero falar, mas olha, eu vou contar pra vocês Primeiro, a bicha não toma banho direito Ela fica falando Vera, tá frio aqui E daí fica lá e lava as partes, ó Gente, é mesmo? É uma porca Meu Deus do céu Ela não toma banho hora nenhuma? Ela toma, mas o banho é bem rapidinho Dois minutos O que mais? Conte aí, conte E ela não é chata pra comer, não? Então, ela gosta de comer um ovo quase torrado Ai, joga umas coisas em cima do ovo Se não tiver farofa e feijão preto Hoje eu fiz feijão preto Ela me deu três bolsas logo Ai, meu Deus do céu Meus, meus, meus Ninguém tem o privilégio de ver É, mas é muito bonita a sua roupa Parece que você comprou na galeria Agostinho Carrara Eu espero Eu espero que esse vídeo A senhora não publique pra todo mundo Que a senhora conhece, não Ah, tá A senhora me promete que vai ser um segredinho só nosso Só nosso Vou mostrar só pra umas duas pessoas Ah, tá Duas mil Então, tá bom Mas sim, como é seu nome mesmo? Que eu esqueci de perguntar Marisol É, ó, ó Presta atenção É Mari Com Y No final E o desenho do Sol Da Mari Sol Ah, entendi Tá certo Tá bom Muito obrigada Então, tá Tá Então, tá Não quer mais saber nada? Hum Se eu quero saber É Hum Você é casada ou solteira? É porque eu vivo um poliamor Vivo o quê? Um poliamor Nunca ouviu falar? Não É o quê? Eu vivo com dois bofs Ah, entendi É Verdade Então, tá Bom Você tem canal no YouTube? Eu tenho Ah, por favor Inscrevam-se no meu canal Barra Verônica Kramer Ah, tá certo Vou botar o link aqui embaixo pra todo mundo ver Tá Tá Obrigada, viu? De nada Tchau Tchau E aí, vocês riram muito? Não, gente Ela imitando o meu sotaque E ela gosta de umas palavras que eu falo E ela acha que eu falo O jeito Ela me imita assim Galeria Então, ela gosta de umas palavras que eu falo E ela pega essas palavras E fica me imitando Quando ela manda áudio pra mim Ela também manda um áudio assim Falando como se fosse eu Que eu nem acho que eu falo do jeito que ela me imita Mas o som que chega pra ela é esse Vera é uma figura Sempre que a gente se encontra A gente grava um videozinho assim Engraçado Eu me divirto muito E tô doida que ela venha pra cá Pra Salvador Pra gente aprontar mil e uma coisas Vem, Magrela Tô te esperando Então, gente Espero que vocês tenham gostado Clica em curtir Divulgue nas suas redes sociais E se você não tá inscrito no canal Se inscreve Eu tô faltando um tiquito Pra chegar em 50 mil E quero fazer um video comemorativo O que é que vocês acham? Vídeo de que Vocês querem que eu coloque Quando eu chegar aos 50 mil Podem escolher Que eu me viro nos 30 e faço Tá? Um beijo Um beijo Um beijo bem grande pra vocês E tchau